Oi meus amores, estou de volta para mais um vídeo passo a passo e hoje eu vou ensinar para vocês, gente, a frida feita toda de miçanga, jablonex, que vocês me pediram para que eu ensinasse, tá? E ela é bem, ela é fácil de fazer, basta você seguir o gráfico, tá? Que eu vou deixar o nosso gráfico disponível, que é esse daqui, ó, tá? Eu vou deixar ele disponível lá no blog pra vocês e vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, se você gostou da frida, quer saber como faz, vem comigo e continue me assistindo. Bom, gente, os materiais que queremos usar para o nosso vídeo de hoje serão miçangas, jablonex, eu vou usar essas nove cores que tem aqui, ó, tá? Essas nove cores, a listinha de material e as cores eu vou deixar aqui na lista de materiais que vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, nós vamos usar essas cores de miçangas, a nossa linha 100% poliamida. Quem não tiver linha, a linha, pode fazer no fio de nylon 020, tá? Ó, o fio de nylon 020 dá pra fazer também. E vamos também usar uma agulha bem fininha... Por onde passa as miçangas. Vou tirar essas, vou tirar elas daqui, tá? Porque eu já tenho elas aqui na minha bancada, na minha mesa pra trabalhar. E vamos usar, gente, o molde, tá? Que é esse gráfico aqui, que eu vou também deixar disponível pra vocês lá no blog. Então, vamos usar o molde, que com o molde fica mais fácil vocês fazerem, e eu vou deixar disponível lá no blog pra vocês, tá? Então, o link do blog também vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, pra começar, ó, você vai pegar o molde, vai deixar ele de lado, assim, ó, tá? Então, vai colocar a bonequinha de lado, né? A nossa frida, e você vai com o auxílio de uma régua, ó, você vai colocar bem aqui no meio. Então, a gente vai fazer, ó, do meio, onde tá a boquinha, ó, pra lá, depois a gente faz o outro lado. Então, a gente marca o meio aqui, e vamos a partir do meio, que é onde a gente começa pra fazer a bonequinha. Cada quadradinho desse equivale uma miçanga, tá? Então, se você seguir aqui o gráfico, você vai conseguir fazer ela, tá? Então, ó, cada cor aqui, ó, cada quadradinho desse equivale uma miçanga, certo? E aí, a gente vai começar a trabalhar. Você vai tirar mais ou menos de fio aí, uma abraçada, que dá mais ou menos um metro e trinta, um metro e quarenta de fio. Então, pra garantir, você tira um metro e meio de fio, então, um metro e cinquenta de fio, tá? Pra você poder trabalhar, você, com essa metragem, você consegue fazer toda a bonequinha sem precisar ficar emendando, tá? Bom, e aí, a gente vai começar a fazer. Vamos lá. A gente vai usar aqui o ponto tijolinho, tá? Que é um ponto que eu já ensinei várias vezes aqui pra vocês. E no último vídeo que eu postei, que foi o vídeo daquele brinco turquesa com marrom, e que eu usei o ponto tijolinho, é aquele mesmo ponto pra gente fazer aqui a bonequinha. Então, nós vamos começar. Então, pra iniciar, a gente coloca duas miçangas. Então, eu vou começar aqui, eu vou colocar uma dourada, no lugar dessa laranjada aqui, eu vou usar uma dourada, tá? E você também pode fazer a cor que você tiver. Aqui da roupinha, das flores, não precisa ser a mesma cor que eu estou usando aqui. Bom, marquei, eu vou colocar, ó, uma dourada e uma vermelha. Coloco no fio, ó, levo até o final. Aí, levei até o final, ó, eu passo aqui em cima do meu dedo, ó, e vou passar com a agulha na miçanga dourada. E puxo. Ó, puxei, vai ficar uma miçanga do lado da outra, ó. Aí, você vem aqui e volta com a agulha por dentro da miçanga vermelha. E aí, a gente vai fazer a primeira fileira, que é a tirinha, ó. Então, aqui você vai colocar, ó, três miçangas vermelhas. Aqui, começando pela roupinha. Então, eu já tenho uma, eu preciso colocar mais duas vermelhas. Então, eu venho aqui, ó, coloco uma miçanga. A linha tá pra baixo. E eu venho agora com a agulha de cima para baixo, ó. Desça a agulha. Encostei a miçanga aqui do lado e volto com a agulha por dentro dela. Novamente, vou colocar mais uma miçanga, ó. Coloco aqui. Agora, o meu fio tá pra cima, então, eu venho com a agulha de baixo para cima. E puxo. Encaixo a miçanga. E vou descer com a agulha nela. Então, eu coloquei uma dourada e três vermelhas. Uma dourada e três vermelhas. Agora, a próxima é uma creme, uma verde e uma dourada novamente. Ó. Tá vendo? Então, eu vou botar uma creme. Coloco a miçanga e faço novamente, ó. Coloco. Encaixei aqui do lado e volto com a agulha por dentro da miçanga. Puxo o fio. Agora, eu vou colocar a verde. Pego a miçanga verde e passo. Agora, a linha tá pra cima, eu venho com a agulha de baixo para cima. Puxo, encaixei ela aqui do lado e desço a agulha na miçanga verde. Puxo o fio. Puxo o fio. Agora, eu vou colocar a dourada, ó. Que é no lugar dessa laranja aqui. Então, eu coloco a miçanga dourada, ó. A linha tá pra baixo, então, eu venho com a agulha ao contrário, de cima para baixo. E volto com a agulha por dentro dela. Ó. Minha sequência que tá aqui é a mesma sequência que eu tô usando aqui embaixo. Então, você vai sempre seguir este... Essa fileira aqui, ó. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai acrescentar, ó. Três miçangas bege, ó. Uma, duas, três. Que é essa creme aqui, que é pra fazer a pele da nossa bonequinha. Então, agora, você vai acrescentar três dela. E vai seguindo o passo. Coloquei uma. Vou colocar a segunda. Puxo. Passo a linha. E vou acrescentar a terceira, ó. A linha tá pra cima, agora eu venho com a agulha de baixo para cima. E desço. Agora, a próxima sequência, ó. Eu vou colocar uma vermelha, que é o narizinho da nossa Frida. E aí, você vai seguir a sequência. Depois da vermelha, você vem seguindo as cores do desenho. Então, aqui é só repetir esse passo que eu tô fazendo na primeira fileira, tá? Então, eu só vou adiantar essa primeira fileira e volto pra gente partir para o segundo passo da nossa bonequinha. Pronto, gente, olha só. Fiz a minha primeira fileira. Ó, seguindo a minha sequência, ó. Então, terminei aqui, ó. Coloquei duas pretas, duas azuis e uma verde na ponta. Então, aqui, ó. Fiz a minha primeira fileira. Agora, a gente vai fazer a segunda fileira aqui, ó. Tá? Aí, você traz, ó. Coloca a régua lá na direção da fileira que você vai fazer. Então, andei uma casinha, andei uma fileira e agora eu vou fazer a próxima fileira. Aí, aqui, a gente vai começar fazendo ponto tijolinho. Então, olha só. Tá aqui. Então, as próximas miçangas que eu vou colocar, ó. Vou colocar uma azul, uma dourada e uma azul. Então, você vai colocar uma azul e uma dourada. Que pra começar, você vai colocar duas miçangas, tá? Então, coloquei aqui, ó, duas miçangas pra começar. E aí, pra você fazer o ponto tijolinho, o que que você vai fazer? A linha, quando você termina aqui, ó, a linha tá pra baixo. Aí, você vai virar o contrário, que você precisa que a linha fique pra cima. Tá? Então, só, ele tá assim, eu viro para o outro lado, ó. Virei pra trazer a linha pra cima. E aí, entre uma miçanga e outra, passo uma linha, ó. Essa linha aqui. Só que eu não vou pegar na primeira, eu vou pegar na segunda. Então, eu pulo a primeira, pego na segunda, ó. E aí, passo a agulha por baixo da linha. Passando entre a miçanga segunda e a terceira miçanga, tem uma linha. Você vai passar por baixo dela. Coloco, vou encaixar aqui, ó, e passo por dentro da miçanga dourada, ó. Pulei a primeira, vou passar a agulha por dentro da segunda miçanga. E puxo bem a linha. Seguindo a minha sequência, ó, a próxima aqui é outra azul. Aí, eu vou colocar outra miçanga azul. Então, eu venho aqui, ó, a próxima miçanga, ou entre uma miçanga e outra, passo uma linha. Então, eu vou passar a agulha por baixo dessa linha. Nesse intervalo. Encaixo aqui a miçanga. E subo novamente nela. Puxo. E aí, vou seguir a sequência. Então, você vai seguir aqui essa sequência. Do mesmo jeito, fazendo este ponto e seguindo as cores. Agora, eu vou colocar a preta, ó. Coloco a miçanga preta. Passo a agulha por baixo da linha, entre as duas miçangas. Encaixo. E volto com a agulha por dentro da miçanga preta. Próxima sequência, ó. Então, depois da preta, são duas miçangas claras aqui, ó. Que é a que eu vou colocar. Então, eu venho, coloco uma. Encaixo aqui, passo a agulha por dentro dela. E coloco a segunda. Passo a agulha aqui por baixo da linha, ó. Entre uma miçanga e outra. Puxo, encaixando, ó. E volto com a agulha por dentro dela. E aí, você vai seguir a sequência. Então, você vai fazer essa fileira todinha aqui, seguindo esse mesmo passo, tá? Então, eu vou dar uma adiantada e volto pra mostrar pra vocês. Pronto, gente. Olha só. Fiz a segunda fileira. Do jeitinho que tá aqui, ó. Seguindo o gráfico, ó. Aqui nesse meio tem sete miçangas brancas, ó. Das claras. Então, segui a fileira. Agora, a gente vai pra próxima fileira. Então, aqui é sempre seguindo assim o gráfico, ó. Então, eu fiz a primeira da boquinha e fiz a segunda. Agora, nós vamos para a terceira fileira aqui, ó. Chegando aqui na terceira fileira, quando chega aqui no meio, ó, tem um espaço. Esse espaço aqui, tá? Então, daqui pra cá, ó, é a cabeça e pra cá é o corpo. Então, agora, a gente vai fazer primeiro a cabecinha, depois a gente faz o corpo. Então, a gente vai fazer esse daqui, ó. Então, eu cheguei aqui, ou melhor, a gente vai fazer aqui embaixo, ó, porque a linha tá aqui embaixo, né, ó. Na parte vermelha. Então, a gente já vai subir aqui pra fazer o corpinho dela. Bom, então, eu terminei aqui, ó, viro pra cá. Então, virei. Então, virei. E vou continuar a minha sequência, ó. Agora, eu vou colocar uma dourada e duas vermelhas, tá vendo? A sequência aqui da roupinha, uma dourada e duas vermelhas. Pra começar... Ó, observando que a primeira tá lá embaixo e a outra dourada tá aqui em cima, tá? Ela vai subindo. Então, eu vou colocar uma dourada e uma vermelha aqui pra começar a fileira. Eu sempre começo com duas miçangas. Ó. Deixa eu focar aqui. Isso. Ó. Aí, aqui, você vai fazer, ó. Coloquei uma dourada e uma vermelha. E você vai continuar a fileira do mesmo jeito, ó. Pulo a primeira linha. Que é essa linha que fica entre a primeira e a segunda miçanga. E pego a partir da segunda, ó. Pego a partir da segunda linha. Passo a agulha por baixo da linha e volto por dentro da miçanga vermelha. Coloquei e coloco mais uma vermelha. Coloco a miçanga, passo a agulha por baixo da linha. E volto puxando. E passo a agulha por baixo da miçanga vermelha. Ó. Coloquei lá, seguindo a sequência, ó. Uma dourada e duas vermelhas. Agora, eu vou colocar três claras, ó. Uma, duas, três. Da miçanga, da miçanguinha bege. Que é bege não, a creme. Então, vou acrescentar aqui, seguindo o meu gráfico. Na próxima linha, eu pego a próxima, eu passo a agulha e acrescento a minha miçanga. Então, sempre pra começar a fileira, você começa com duas. E nas demais, você vai colocando uma miçanga. Coloco mais uma. Passo por baixo da linha. Puxo e volto a agulha por dentro da miçanga. Subindo aqui na miçanga, ó. E vou acrescentar a terceira. Passo aqui, ó, por baixo do fio. Puxo e volto com a agulha, ó. Passando só por dentro da miçanga, ó. E puxo. Ó, seguindo a sequência. A próxima aqui, ó. Não terminei aqui, ó. Vou colocar uma dourada. Que seguindo a minha sequência aqui, ó. É essa dourada aqui. Venho aqui, ó. Passo a agulha por baixo. E volto com a agulha por dentro da miçanga dourada. Pronto. Então, já fiz a parte aqui da roupinha. Agora, eu tenho que pular uma miçanga pra gente ir pra parte de cima da cabecinha. Como eu vou fazer pra pular? Você tá com a agulha aqui, ó. Você desce na primeira miçanga de baixo, ó. Você vai descer aqui, ó. Na miçanga do lado, ó. Na fileira de baixo. Você desce na miçanga. E sobe na miçanga do lado. Então, desceu na primeira e subo na do lado. Feito isso, agora a gente vai fazer essa fileira aqui, ó. Que é a parte da cabecinha. Então, você vai colocar, ó. Duas douradas. Douradas, não. Duas miçangas da mais clara. E aqui é como se você estivesse começando a fileira, ó. Tá vendo? Então, você vai colocar duas. Pula a primeira linha. Pego na segunda. Engacho. E volto por dentro da segunda miçanga. Ó, coloquei duas. Agora, a gente vai colocar uma miçanga rosinha. Que é pra fazer a bochecha. Coloco uma miçanga rosa bem clarinha. Passo a agulha por baixo. Puxo. E volto. E agora, eu sigo a sequência normalmente aqui, ó. Até chegar aqui no final. Vou acrescentar as três mais claras. Uma preta, uma clara, duas pretas e duas azul. Então, aqui você vai seguir a sequência. Fazendo o mesmo ponto. Coloco a agulha. Passo a agulha por baixo do fio. Puxo. E volto com a agulha por dentro da miçanga. Então, aqui você vai seguir esse passo até o final. Seguindo aqui a sequência do nosso gráfico, tá? Então, aqui eu só vou adiantar o passo. Pronto, gente. Olha só. Fiz a outra fileira. Então, comecei lá pela... Comecei lá, ó. Fiz, pulei, fiz a fileirinha aqui, ó. Essa fileira aqui. Cheguei aqui no final com a azulzinha, ó. Tá vendo? As duas azul aqui. Aí, você vira. Outro lado. E aí, vamos voltar à fileira. Agora, você anda mais uma casinha, ó. Andou mais uma fileira. Agora, a gente vai fazer a próxima aqui, ó. Aí, aqui, você vai aumentar uma miçanga, tá? Então, quando for aumentar uma miçanga, o que você vai fazer, ó? Então, você vai colocar uma verde e uma turquesa. Então, eu coloco uma miçanga verde e uma turquesa aqui, ó. E aí, como é que eu faço pra aumentar uma fileira? Aqui, ó. Eu vou pegar agora na primeira linha. Pra diminuir, você pega na segunda. Quando você for aumentar uma fileira, você pega na primeira linha. Então, eu não vou pular primeiro. Então, agora, eu pego na primeira linha. Aqui, eu passo por baixo, ó. Encaixo. E volto por dentro da segunda miçanga. Ó. Agora, eu vou colocar, ó. Coloquei uma verde e uma turquesa. Vou colocar mais uma turquesa. Passo a agulha por baixo da linha e volto com a agulha por dentro da miçanga. E puxo. Ó, seguindo a sequência, ó. Agora, são duas pretas, ó. Uma, duas. E aí, você vai seguir o gráfico... Do mesmo jeito que você tá fazendo as fileiras. Agora, é só seguir o gráfico. Coloco a miçanga da cor. Passo o fio por baixo. E volto por dentro da miçanga. Coloco mais uma. Passo por baixo. Puxo. E volto a agulha por dentro da miçanga. Aqui na sequência, agora, é uma clara e uma preta. Vou colocar uma mais clara. Passo a linha por baixo. E volto por dentro da miçanga. Coloco a miçanga preta. Pego o fio, passo a agulha por baixo. Puxo. E volto com a agulha por dentro da preta. Ó. Só seguindo aqui. Agora, você vai só seguir aqui novamente, ó. Agora, eu vou colocar outra clara e uma preta. Depois, duas rosas e mais uma clara pra fazer a bochecha. Então, aqui, eu só vou terminar essa sequência. Pronto, ó. Terminei a fileira. Cheguei aqui, ó. Depois das duas rosas, eu coloco uma. Creme, ó. Tá? Aqui. Agora, aqui, ó. A gente vai fazer só a parte da cabecinha primeiro. Então, a gente vai fazer pra cá. Tá? Porque aqui, agora, você tem que pular duas miçangas pra fazer o corpinho. Então, primeiro, a gente faz a cabecinha. Então, aqui, ó. Eu vou subir mais uma pra gente fazer a próxima fileira. Então, eu parei aqui, ó. Aonde terminou a fileira aqui, ó. Depois da rosa, vou subir uma fileira. E vou começar a próxima. Aí, a partir daqui, ó. Eu vou virar. E vou colocar, ó. Uma creme e uma rosa. Coloco uma miçanga creme e uma rosa, ó. E vou subir aqui. Aí, o que eu vou fazer? Não vou pegar na primeira linha, ó. Pulo a primeira. Pego na segunda. Passo a agulha por baixo. Encaixo e volto com a agulha por dentro da miçanga. Minha próxima sequência, ó. Eu tenho que colocar duas miçangas mais claras. Coloco uma miçanga, ó. Passo a linha por baixo. Puxo. E volto por dentro da miçanga. Coloco mais uma, porque são duas, ó. Passo a agulha por baixo. Puxo. E volto com a agulha por dentro da miçanga novamente. Aí, chegando aqui, ó. Depois das duas mais claras, vem uma preta. Vou colocar a miçanga preta. Passo com a agulha por baixo do fio. Ó. Passei por baixo do fio. Puxo. E passo a linha voltando, ó. Então, agora, você tá seguindo a sequência. E aí, você vai terminar essa sequência aqui, ó. Então, depois da preta, vai colocar uma clara. Depois, duas pretas. E aqui, ó. A turquesa, a dourada e a turquesa. Então, vai seguir a sequência aqui da fileira. Então, aqui eu só vou terminar essa fileira. Pronto, gente. Pronto, gente. Olha só, terminei a fileira, ó. Aí, a gente vai andar mais uma. Ó, agora a gente vai fazer a próxima, ó. Tá vendo? Você vai virar. Virou. E aí, vai fazer, terminar a florzinha, ó. Aqui a gente já percebe que a florzinha tá quase pronta. Então, pra começar a fileira, eu vou colocar as duas turquesas, ó. Pulo a primeira linha. E pego na segunda. Puxo, encaixo e passo por baixo da... Por dentro da miçanga. A próxima, agora, uma, duas, três. Então, vai acrescentar três pretas. Então, aqui você vai seguir a sequência novamente, ó. Então, aqui não tem ir. É só seguir aqui o gráfico. E cada quadradinho equivale a uma miçanga. Então, você vai colocar três pretas. Coloca uma de cada vez. Só pra começar a fileira que a gente começa colocando duas. Ó. Coloca a terceira, passa a agulha por baixo do fio. E volta por dentro da miçanga. Olha só. Depois das três pretas, você vai acrescentar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco miçangas creme. Aqui do gráfico. Então, aqui você vai fazer as cinco miçangas. Tá? Então, eu vou continuar essa fileira aqui pra gente ir pra próxima. Pronto. Terminei a fileira. Eu acrescentei cinco miçangas conforme aqui no gráfico. Então, agora a gente vai andar mais uma casinha, ó. Mais uma fileira. Andei, mais uma fileira. Agora, a gente vai fazer essa daqui, ó. Então, a gente subiu a régua. E agora, a gente vai fazer essa daqui, ó. E aí, pra você fazer ela, o que você vai fazer, ó? A linha tá aqui na última, na quinta miçanga. Ela tem que vir aqui pra terceira, ó. Uma, duas, três. Então, você tem que trazer a linha pra terceira miçanga. Então, o que que você vai fazer? Você vai descer a linha. Desce uma miçanga pro lado. E sobe a linha na terceira miçanga. Então, desceu a segunda, subiu na terceira. Subi na terceira. Agora, eu viro. E vou começar a acrescentar minhas miçangas pretas, ó. Que são uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? Então, seguindo o gráfico. Pra começar a fileira, coloco duas miçangas, ó. Pulo a primeira. Linha. Pego na segunda. Então, ó. Pulei a primeira, onde tá saindo a linha, ó. Uma, duas. Pego na segunda aqui, ó. Passo a agulha por baixo. Encaixo e volto com a agulha na segunda miçanga. Puxo. Ó. Já coloquei duas miçangas pretas. Agora, falta mais três. E aí, vai seguir o mesmo passo. Passo a agulha por baixo. Puxo. E volto por dentro da miçanga. Novamente. Passo a agulha por baixo. E volto por dentro da miçanga. E vou acrescentar a última. Passo a agulha por baixo. E volto subindo. Aí, você colocou as cinco miçangas pretas. Aí, depois das cinco miçangas pretas, ó. São duas verdes. Aí, você vai colocar novamente, ó. Passo por baixo. E volto por dentro da miçanga verde. Coloco mais uma. Passo aqui por baixo da linha. Puxo, encaixo. E volto por dentro da miçanga. A miçanga que você volta é sempre a miçanga que você acabou de colocar. E puxo. Agora, a gente vai pra próxima fileira, ó. Subo mais uma fileira. Agora, a gente vai pra essa próxima aqui, ó. Aí, você vira. Vou começar a fileira, ó. Com uma verde e uma preta. Então, sempre pra começar a fileira, você coloca duas miçangas. Coloca uma verde e uma preta. Ó, pulo a primeira linha, pego na segunda. Encaixo. Volto por dentro da preta. Agora, são quatro pretas, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, já coloquei uma. Falta colocar mais três. Coloco uma miçanga. Passo com a agulha por baixo da linha. Subo. E vou colocar as outras duas, ó. Passo por baixo. Passo por baixo. Acrescentei as quatro miçangas. Novamente, eu vou andar mais uma fileira, ó. Que a gente vai fazer a última, que é essas duas aqui da ponta. Então, eu tô, eu tô na miçanga daqui, ó. Na quarta. Eu vou trazer a linha pra segunda miçanga, ó. Então, eu vou pular uma e vou trazer a linha pra segunda miçanga. Então, a linha tá aqui, ó. Eu desço ela aqui pra frente. E vou subir, ó. Trazendo a agulha. Pra segunda miçanga, ó. Pulei a primeira, vou trazer a agulha pra segunda miçanga da fileira. Pra poder fazer a minha sequência aqui, ó. Eu vou virar. E agora, são duas pretas, ó. A da ponta. Então, coloco duas miçangas pretas. Pulo a primeira linha, ó. Pulo a primeira, pego na segunda. E pronto, ó. O primeiro lado da cabecinha da Frida já tá pronto, ó. Tá vendo? Agora, a gente tem que fazer o outro lado da cabecinha. E a roupinha dela. Então, como você já tá com a linha aqui em cima, ó. O que você vai fazer? Você vai trazer a linha pro outro lado. Que fica mais fácil você fazer aqui, ó. Então, você desce com a agulha. E vai passando por dentro das miçangas até chegar lá do outro lado. Tá vendo? Pronto, ó. Trouxe a linha aqui pra ponta, ó. Do outro lado. Vou virar. Então, terminei esse lado. Agora, eu tenho que fazer o lado aqui de baixo. Que é o... A outra ponta da... Da nossa bonequinha, ó. Então, agora eu venho pra baixo, ó. Então, eu parei aqui, ó. Aonde tá essa verde, que foi onde eu comecei. Tá vendo? Que aqui é o meio. Da bonequinha onde a gente começou. Então, eu tô aqui na verde, ó. A linha tá saindo aqui na miçanga verde. Que é essa verde aqui, ó. Então, eu vou... Encaixo a minha régua aqui, ó. E agora, eu vou fazer essa fileira aqui de baixo, ó. É essa fileira todinha aqui de baixo. Então, você vai fazer do mesmo jeito, ó. Então, pra começar a fileira, com duas amarelas. Coloco duas miçangas amarelas, ó. Viro. Do mesmo jeito. Vou pular a primeira linha. E pego na segunda. Pulei a primeira, pego na segunda. Encaixo as duas miçangas amarelas. E puxo. A próxima, ó. Duas pretas agora, ó. Do mesmo jeito, ó. Passo a agulha por baixo do fio, encaixei a miçanga preta e volto por dentro dela. Novamente, coloco mais uma preta, passo por baixo. E volto por dentro dela. E vou seguir a fileirinha aqui de baixo, ó. Então, agora, você vai seguir essa fileira aqui e vai fazer até o final, fazendo a mesma sequência. Encaixando aqui por baixo das linhas e encaixando as miçangas, tá? Então, eu vou adiantar esse passo. Pronto, gente. Olha só, terminei a minha fileira. Ó lá. Onde eu coloquei as amarelas e ela vai até lá embaixo, ó. Então, eu vou fazer a fileira inteira, até chegar lá embaixo na roupinha, ó. Tá vendo? Ó. Aí, vamos descer a régua, uma fileira, ó. Andei mais uma. A gente vai fazer a próxima aqui, ó. Agora, aqui é onde a gente vai fazer pulando uma aqui no meio, ó. Tá vendo? Igual você fez do outro lado, é que você vai fazer do lado de cá. Então, vai do mesmo jeito. Agora, a gente vai começar aqui embaixo, ó. Então, eu vou virar. Você vira aqui e aí você vai começar aqui, ó. Que eu tô aqui na minha parte de baixo. Então, eu vou colocar, ó. Uma dourada e uma vermelha. Que eu sempre começo com duas miçangas, ó. Por quê? Ela vai subindo, ó. Tá vendo? Como ela vai subindo. Então, eu coloco uma dourada e uma miçanga vermelha. Aí, tem o fio novamente, como eu já mostrei, ó. Pula a primeira linha, pego na segunda. Encaixo. Volto aqui por dentro. E aí, vou colocar mais uma vermelha, porque são duas, ó. Coloco mais uma vermelha. Passo por baixo da linha. Volto a agulha por dentro dela. Agora, a próxima da sequência. Uma, duas, três. Da cor clara. Coloco três miçangas, ó. Coloco uma por vez, tá? Ó, encaixei uma. Passo a segunda. Passo a agulha por baixo do fio, ó. Puxo. E volto com a agulha por dentro da miçanga. E coloco a terceira, ó. Passo a linha por baixo do fio. Puxo. E vou voltar por dentro da miçanga que eu acabei de colocá-la. Agora, a gente vai colocar uma dourada, ó. E aqui é o colarzinho da nossa bonequinha, ó. Então, vou colocar uma miçanga dourada aqui. Passo a agulha aqui por baixo. Puxo. E volto com a agulha por dentro dela. Aí, aqui a gente tem que pular uma miçanga, ó. Pra gente pular uma, pra poder... Começar a parte da cabecinha. Então, eu desço. Ó, desci numa miçanga e vou subir na outra, ó. Desci na miçanga de baixo e subo na outra. Agora, a gente vai fazer a fileira todinha aqui, ó. Vai colocar... Iniciar a fileira, porque você tá aqui começando, ó. Então, você inicia colocando duas claras. Ó, pula a primeira linha, pego na segunda. Encaixo, volto com a agulha por dentro da miçanga. A próxima é uma rosa. Pra fazer a bochechinha, ó. Coloco uma miçanguinha rosa, passo por baixo. E volto por dentro. E aí, você vai seguir essa fileira aqui, ó. A próxima aqui, ó. Vai colocar uma, duas, três... Miçangas claras, ó. Então, aí, vai só colocando na sequência. Acrescento uma, encaixo, volto por dentro dela. E aí, você vai seguir a fileira até chegar lá em cima. Seguindo aqui a sequência, tá? Então, eu vou só terminar essa fileira e já eu volto. Pronto, gente. Olha só, cheguei aqui no final, ó. Coloquei a dourada, que é o meu olhinho da flor. Aqui, da amarela. Peguei na última linha. Aí, você tem que colocar mais uma amarela. Então, aqui, ó. Ela vai aumentar mais uma. Então, pra você aumentar aqui, ó. Cheguei aqui no final, coloquei na última linha. Essa última linha, eu vou passar a miçanga duas vezes. Então, passei a dourada. Passo a agulha novamente por baixo da mesma linha que você passou a dourada, ó. Pra encaixar a miçanga amarela. E volto com a agulha por dentro da miçanga amarela. Ó. E aí, encaixei. Agora, eu vou virar. Pra gente fazer a próxima fileira, ó. Ando mais uma casinha. Agora, a gente vai fazer a próxima fileira. Então, a partir daqui, ó. A gente vai fazer só a cabecinha da Frida, ó. Tá? Só a cabecinha dela. Igual você fez aqui do outro lado. Então, do mesmo jeito que você fez do lado de cá. É o que você vai fazer desse outro lado. Seguindo a sequência aqui do gráfico, ó. Então, agora, ó. Duas amarelas. Coloco duas miçangas, ó. Pula a primeira linha. Pego na segunda. Encaixo. Ó. Passo a agulha por dentro da miçanga. E aí, vou seguir. Agora, uma verde. Coloco uma miçanga verde. Passo a agulha por baixo da linha. Encaixo. Ó. A próxima. Duas miçangas pretas. Do mesmo jeito, ó. Coloco uma miçanga. Passo a agulha por baixo da linha. E volto por dentro da miçanga. E faço com a outra, ó. Depois das duas pretas, é uma branca, ó. Uma dourada. Uma bege. E aí, você vai seguir a fileira aqui, tá? Então, aqui você vai fazer essa parte aqui todinha. Seguindo o gráfico aqui, ó. Pra você saber a sequência de cores. Do mesmo jeito que você fez do outro lado, tá? Então, aqui eu só vou dar continuidade pra gente terminar essa parte. Pra fazer a roupinha dela, tá? Então, aqui eu só vou adiantar o meu passo. Pronto, gente. Olha só. Terminei. Então, terminei a cabecinha dela, ó. A cabecinha está pronta. Agora, a gente vai fazer a roupinha, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó. Cheguei aqui no final. A minha linha tá pequena, porque eu não tirei o tamanho todo que eu dei no início pra vocês, tá? Um metro e cinquenta, dois metros mais ou menos de fio. Você consegue fazer ela todinha sem emenda, tá? Então, mas se você tirou o fio pequeno como eu aqui, ó. Eu vou ensinar a emendar o fio, tá? O que que eu vou fazer? Então, eu venho aqui, ó. Terminei. Vou passar aqui por dentro da miçanga. Aí, entre uma miçanga e outra, tem uma linha, certo? É onde eu vou passar a minha agulha e vou fazer o nozinho, ó. Passo a linha e faço o nozinho. Dou uns dois nozinhos, três por aí, e vou embutir a minha linha. Então, eu vou passar a agulha por dentro de algumas miçangas e vou puxar o nozinho pra dentro pra esconder. E aí, ó, eu vou descer a agulha, ó, passando por dentro das miçangas. E depois, eu corto o excesso. E aqui, eu vou cortar o excesso. Pronto. Feito isso, você agora vai colocar uma outra linha. Então, você vai tirar outro pedaço de linha que dê pra fazer aqui, ó, a roupinha da nossa filha, tá? Então, a gente vai pegar agora aqui, ó. Então, eu vou fazer... Deixa eu virar a minha régua, ó. Vou fazer aqui, ó. Então, eu parei aqui deste lado. Vou fazer do lado que tá a florzinha... Verdinha aqui, ó. Então, eu parei aqui. Ó, a fileira. É essa fileira aqui, ó. Então, a minha linha tem que sair aqui, ó, dentro dessa dourada. Então, o que eu vou fazer? Eu desço com a agulha aqui. E eu vou encaixar a minha linha aqui. Feito isso, eu vou amarrá-lo. Então, eu venho aqui e vou passar por baixo da miçanga e vou fazer o nozinho. Faço aqui uns dois, três nozinhos. Feito isso, essa outra ponta aqui, onde tá a agulha, você vai passar por dentro aqui de algumas miçangas. Pra depois cortar o excesso. E aí, a sua linha, ó, já tá encaixada aqui, ó, aonde você parou, aonde você vai começar a fazer. É aqui, ó, aonde você vai começar a fazer a roupinha dela. Aí, eu vou virar aqui, ó. Vou colocar a minha agulha novamente. E vamos lá. Bom, agora tá aqui desse lado, ó. Então, vou fazer esse lado aqui. Então, eu tô bem aqui, ó. Eu parei aqui, ó, aonde a minha linha tá saindo aqui nessa, nessa daqui, ó. Que é a laranja aqui, que é a minha dourada. Aí, então, eu vou colocar a minha régua na posição, ó, e vou fazer essa fileirinha aqui, ó. Eu já fiz a da cabeça, agora eu vou fazer a da roupa. Então, eu vou colocar duas claras. Ó. Pula a primeira linha, pego na segunda. E agora, você vai fazer o mesmo passo novamente, ó. Próxima sequência, ó, tá vendo? São três. Coloquei duas, falta mais uma. Então, coloco três. Ó, coloco mais uma. Passo por dentro da miçanga. Encaixei as três miçangas. Agora, eu vou colocar, ó, duas miçangas da vermelha, que faz parte da roupinha dela, ó. Então, passo a agulha por baixo do fio, volto a agulha por dentro da miçanga. Novamente, coloco mais uma miçanga vermelha, passo embaixo da próxima linha, ó. Encaixo, volto aqui por dentro. E vou colocar a miçanga da ponta, que eu tô usando aqui, a dourada, ó. Coloco aqui, encaixo, puxei e volto com a agulha por dentro dela. Então, terminei a fileira. Viro. Vamos fazer a próxima fileira, ó. Vou andar mais uma fileira. Então, terminei essa. Ando com a minha régua. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo que ela tem que crescer? Ou ela vai crescer uma, crescer uma miçanga. Na próxima fileira, ó. Então, se eu vou crescer uma, o que que eu vou fazer? Vou colocar uma dourada e uma vermelha. Então, pra mim, crescer uma fileira aqui, ó. Uma miçanga a mais, em vez de eu pegar na segunda linha, eu pego na primeira, ó. Tem a primeira linha aqui e a segunda. Então, eu vou pegar na primeira, ó. Entre a primeira e a segunda miçanga, eu pego na primeira linha. Encaixo aqui, ó. E volto por dentro da vermelha. Ó. Feito isso, eu tenho que colocar, ó. Três miçangas vermelhas. Eu já tenho uma aqui. Então, eu vou colocar mais duas, ó. Passo na próxima linha. Volto por dentro da miçanga. Coloco mais uma miçanga vermelha. Passo por baixo da linha. E volto por dentro da miçanga, ó. Encaixei as três miçangas vermelhas. Seguindo na sequência, depois das três vermelhas, são três... Três da cor creme. Então, venho aqui, ó. E vou encaixar as três miçangas aqui, ó. Coloco uma. Encaixo. Pego a próxima. Passo aqui na próxima linha. Observe que aqui é a última, ó. Tá vendo? Tem a última linha aqui que você tá passando, ó. Então, a terceira miçanga, eu vou pegar nessa mesma linha. Então, ó. Aqui eu vou subir uma. Então, eu pego a miçanga e vou passar na mesma linha novamente, ó. Então, eu pego aqui por baixo dela, ó. Eu vou pegar aqui por baixo dela, ó. Na mesma que você fez, você vai colocar duas miçangas na mesma linha. Coloco, encaixo e volto com a agulha por dentro dela. E puxo, ó lá. Acrescentei as três miçangas. Vou virar. Aqui eu vou pra próxima fileira, ó. A próxima fileira aqui, ó. Três miçangas novamente da creme. Pra iniciar a fileira, coloco duas miçangas. Só que agora eu não pego na segunda, ó. Eu, na primeira linha, eu não vou pegar. Eu vou pegar na segunda, ó. Que eu desço uma casinha. Então, eu pulo a primeira linha, pego na segunda. Encaixo. E puxo. Acrescento a terceira. Passo por baixo da linha, encaixei e voltei por dentro da miçanga. Agora aqui, ó. Três miçangas vermelhas e depois uma dourada. Então, vamos lá. Aqui só vou encaixar a miçanga vermelha, ó. Seguindo sempre a mesmo passo. Passo por baixo, puxo. Coloco a terceira. E a dourada vai pegar na mesma linha, ó. Que é a última miçanga vermelha. Então, passo aqui por baixo, ó. Pra pegar a última. Então, vai ficar na mesma linha. E passo aqui por dentro, ó. Terminei mais uma fileira, ó. Vou virar. Vou fazer a próxima, ó. Ando mais uma casinha, ó. Andei. A próxima. Então, vou começar, ó. Com uma dourada. Agora, ela vai subir, ó. Então, vou começar com uma dourada e uma vermelha. Pulo a primeira linha. Pego na segunda. E vai ser três miçangas vermelhas novamente, ó. E vou colocar a terceira. Agora, vamos colocar o duas. Cor creme. Depois das três vermelhas. Coloquei, ó. Encaixei. Passei por baixo. E subi. Olha só. Vai virar novamente. E agora, a gente tá terminando aqui, ó. A roupinha dela, ó. Agora, eu vou fazer três vermelhas. Só que aí, eu vou vir com a linha, ó. Na segunda miçanga bege. Então, vou pular a primeira e vou subir na segunda. A minha agulha tá aqui, ó. A minha linha tá aqui na primeira. Então, eu desço a agulha. Ó, desci a linha. Subo na segunda miçanga da fileira de baixo, ó. Fileira de baixo. Subo na segunda. E trago aqui pra segunda miçanga da fileira de cima, ó. Então, eu peguei a de baixo e peguei a de cima. E agora, eu vou encaixar as três miçangas vermelhas. Começo com a duas, pra poder iniciar a fileira. Pulo a primeira linha, pego na segunda. Passei o fio por baixo. Subo na miçanga. Agora, eu vou acrescentar mais uma vermelha. Faço o mesmo passo. E agora, eu vou colocar uma dourada. Passei. E subo na dourada. Virei. Ó, agora eu vou fazer a próxima, ó. Faltando, terminando aqui, ó. Vou começar com uma dourada e uma vermelha. Pra iniciar a fileira, ó. Pulo a primeira linha, pego na segunda. Subo na miçanga vermelha. E agora, coloco mais uma vermelha. Que são duas vermelhas agora, ó. E... Terminei a fileira. Agora, eu vou fazer a última, que é pra finalizar com duas douradas, ó. Vou virar. Agora, eu coloco duas miçanguinhas douradas. Pulo a primeira linha e pego na segunda, ó. Encaixo. Volto aqui por dentro da dourada. Pronto. Um lado da roupinha dela está pronto. Então, um lado eu já fiz. Agora, você vai fazer o outro lado do mesmo jeito. Então, o que você vai fazer? A sua linha tá aqui, ó. Você vai voltar a linha. Então, você vai passar aqui por baixo, nas miçangas de baixo. Só voltar, passando dentro das miçangas douradas aqui de baixo. Pronto. Levou lá para o outro lado. A linha. Agora, a gente vai fazer o outro lado. Que é a parte do lado de cá, ó. Então, você vem com a sua régua aqui, ó. Posiciona. Nessa fileira aqui, ó. Que foi a última que você fez. Aonde tem essa miçanga douradinha aqui, ó. Então, posicionei aqui. E a partir daqui, eu vou fazer. Do mesmo jeito. Então, tudo que você fez do lado de cá, você vai fazer desse lado de cá, seguindo aqui, tá? A sequência aqui, pra você fazer o outro lado da roupinha. Então, é do mesmo jeito, tá? Eu não vou fazer aqui agora com vocês pra não ficar muito repetitivo. Mas, do mesmo jeito que fez de um lado, você vai fazer do outro. Então, aqui eu só vou continuar pra terminar a nossa bonequinha. Pronto, gente. Olha só. Terminei. Então, finalizamos aqui, ó. A nossa frida. E aí, agora é só embutir os fios. Então, terminei aqui. Vou amarrar, ó. Passo aqui a agulha, primeiro pra cá. Pra prender a miçanga. E vou fazer o nozinho. Igual aquele nozinho de costura. Então, você vai fazer aqui uns dois, três nozinhos. E depois, você vai passar a agulha por dentro das miçangas pra esconder o nozinho aqui. E também... Ó, puxo. E aí, depois você corta o excesso. Feito isso. Corta o excesso do fio. A outra ponta aqui do fio que tá aqui, ó. Você vai amarrar ela também e vai passar ela por dentro de algumas miçangas. Então, você vai fazer isso com todos os fios que tiver amostra. Todas as sobras de fio que ficou, você vai pegar e vai esconder aqui por dentro da miçanga antes de cortar o excesso, ó. E aí, corta o excesso. Pronto, gente. Se eu... Está pronta a nossa bonequinha, ó. A Frida. Pra quem pediu pra que eu ensinasse. Esse é um dos pedidos lá da nossa lista de pedidos, né? Que nós temos uma lista de pedidos lá no Instagram. E também as meninas que mandam mensagens aqui no canal ou nas minhas redes sociais, tá? Então, todas que pedem aí pra que eu ensine alguma peça, eu vou anotando numa lista de pedidos. E essa foi uma... Um dos pedidos lá da nossa lista, tá? E aí, eu mostrei pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. No próximo vídeo, gente, eu vou ensinar vocês como fazer uma pulseira, tá? Então, mas você pode aplicar essa bonequinha aqui, ó. Você pode aplicar em chinelo, você pode aplicar em tiara, pode fazer vários tipos de pulseira indiana, ó. Você põe ela aqui e faz o anelzinho de miçangas e faz... Então, dá pra fazer várias coisas com essa Frida aqui, tá? Mas no próximo vídeo eu vou ensinar como fazer uma pulseirinha, como fazer a pulseira com ela, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, no próximo vídeo eu vou ensinar só como montar uma pulseira, tá? Então, se você gostou do nosso vídeo de hoje, gente, dá um joinha aí pra nós, clica em gostei. Se inscreva no nosso canal pra você que ainda não é inscrito. E também não deixe de ativar as notificações, olha só. Os links das nossas redes sociais todos eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações, caso vocês queiram nos acompanhar por lá. Fico por aqui, até o próximo vídeo, meus amores, um grande beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.